Países que conseguiram avançar mais em educação melhoraram a qualidade do professor barbaramente. São bons professores, bons gestores, a comunidade escolar, é todo um complexo de pessoas e de seres humanos que precisam trabalhar na educação. Eu acho que o primeiro ponto é que tem um consenso em educação, que não tem bala de prata. O canal Um Brasil está hoje na Livraria Cultura, a quem a gente agradece o espaço para falar sobre desafios na educação contemporânea, em parceria com a revista Problemas Brasileiro, uma edição especial sobre educação. Eu tenho aqui comigo três convidados especialistas no assunto. Vou começar aqui apresentando imediatamente ao meu lado o Herbert Gomes da Silva. Ele é gestor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, entre outras qualificações, é doutor pela USP. Vou fazer apresentações breves. O Daniel Barros, na outra extrema, é jornalista formado pela UFEJ, é mestre em administração pública pela Universidade de Columbia, Nova York, e é autor de um livro recentemente lançado agora em setembro, que já está sendo muito falado, chamado País Mal Educado. E aqui no meio eu tenho a Erika Buto, que ela é CEO e cofundadora do Ensina Brasil, que é uma ONG que visa desenvolver lideranças para a educação. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou fazer uma pergunta geral, e eu queria que os três respondessem. Se vocês pudessem ter em mãos a possibilidade de resolver um problema da educação do Brasil, se vocês tivessem que escolher um problema, e esse problema eu vou resolver, e vou poder resolver. Qual problema vocês resolveriam? Ou seja, qual é o principal problema da educação no Brasil? Para mim, é muito fácil de responder. É a questão do professor. É a gente garantir que temos o professor bem qualificado, motivado, preparado para poder fazer os seus alunos aprenderem. Acho que essa questão é fundamental. Os países que conseguiram avançar mais em educação melhoraram a qualidade do professor barbaramente. Não existe caso de um país que melhorou muitos indicadores de educação sem garantir que você tenha a gente qualificada, preparada e motivada na sala de aula para poder ensinar os estudantes. Não existe um caso como esse. E eu entendo que todas as outras coisas são importantes, mas se você tem um professor preparado, motivado para poder ensinar, você consegue, de alguma maneira, resolver os outros problemas. Enfim, são problemas menores do que essa questão. E há várias pesquisas que mostram que, dentro da escola, o fator que mais influencia o aprendizado dos estudantes é o professor. Pesquisas como o do pesquisador de Stanford, Eric Hanushek, que eu cito no meu livro e que foram questionadas ao longo do tempo por vários outros, mas que quando pesquisadores como o Rajet, de Harvard, fez pesquisas para mostrar que o Hanushek estava errado, encontraram dados que mostravam que ele estava certo. Então, as evidências são muito claras. Quer dizer que, para o Daniel, a questão da formação do professor é central. Érica? Como o Daniel roubou a minha resposta, eu vou partir para uma resposta um pouco mais ampla. Acho que o primeiro ponto é que tem um consenso em educação, que não tem bala de prata. Então, educação não é um problema que você consegue resolver com uma iniciativa, com uma solução, no curto prazo. Acho que se tem um consenso em educação é esse. Mas, dito isso, se a gente tiver que escolher efetivamente uma coisa para apostar, eu também iria na linha de atratividade e formação, atratividade da carreira do professor e formação. Mas, como o Daniel já falou um pouco sobre isso, vou falar de forma mais ampla sobre a questão de pessoas na educação. Porque, mesmo que a gente consiga trazer os melhores professores, formá-los muito bem, é um ecossistema que a gente está falando. Então, você tem que ainda formar as lideranças escolares, os diretores, os coordenadores das escolas. Você tem que ter muitos bons técnicos e gestores nas secretarias de educação e no MEC, no Ministério, em todos os níveis efetivamente da política e em organizações do terceiro setor, organizações do setor privado. Então, realmente, uma questão de pessoas boas, qualificadas e que entendam efetivamente do problema, trabalhando em todos os níveis do sistema. Por isso que a gente fala muito de lideranças em educação. A Erika apontou aqui para o Herbert nos técnicos. Qual é a sua visão de técnico? É muito difícil você trazer para a educação um conceito simples para resolver um problema. Mas, se existe algo que é fundamental, que junta um pouco do que eles falaram, é a relação do professor com o aluno. Não é só... não existe um ator na educação que é responsável por um fracasso educacional ou por um sucesso educacional. A aprendizagem acontece com uma relação entre o professor, o estudante, ou seja, aquele que aprende, aquele que ensina e aprende também ao ensinar, em uma relação que seja humana, que construa uma forma de se relacionar com conhecimento e de vivência. Então, um elemento que é fundamental para sustentar qualquer espaço de aprendizagem, qualquer espaço educacional, é a relação de quem está envolvido dentro de um processo de aprendizagem. Então, se tem um ponto que poderia ser trabalhado e ele se desdobra de um modo muito complexo, não é algo simples e pontual, é a relação entre quem ensina e quem aprende, e não estou colocando que, às vezes, o professor aprende como aluno, na maioria das vezes, e essa relação entre esses atores dentro de um ambiente de aprendizagem é fundamental dentro da educação. E todo o restante se desdobra a partir deles. Essa é uma perspectiva educacional e aí eu concordo. São precisos bons professores, bons gestores, a comunidade escolar, é todo um complexo de pessoas e de seres humanos que precisam trabalhar na educação em prol da aprendizagem. É interessante que os três trataram de um aspecto comum, né? Agora, puxando o que você disse, a gente precisa de bons professores. O que é um bom professor? Essa pergunta é complexa porque aí existe um referencial do que é um bom professor. Na educação, a gente não pode falar de nenhum processo sem falar do contexto. A gente tem uma relação humana acontecendo dentro daquele contexto. Isso envolve uma relação social, envolve uma relação cultural, envolve uma relação da minha constituição enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E aí eu tenho diversas referências. Eu posso qualificar, por exemplo, a observar uma ação dentro de uma sala de aula que eu considero como um sucesso de uma relação que eu tenho um bom professor. Mas aquele bom professor, em um outro contexto, ele pode não dar conta do trabalho que ele tem que realizar. E a gente não pode ser tão cruel de qualificá-lo como bom ou ruim sem olhar para o contexto, sem olhar para o histórico daquela relação, sem olhar para aquele momento. Na educação, nós temos exemplos de casos de sucessos que acontecem em determinado contexto, mas quando você transfere este caso para um outro contexto, ele fracassa. E aí a gente não pode trazer uma personalidade ou personificar esta ação em um sujeito apenas. Então, se eu tivesse que dizer o caminho que um bom professor segue, seria um caminho em que ele estabelece essa relação com seus estudantes, desenvolvendo neles alguma potencialidade para essa aprendizagem, respeitando a sua história particular, dando voz para que o estudante participe deste processo, onde os sujeitos se encontram dentro da educação. E não apenas partindo de um vértice onde um só ator consegue atuar nesta relação. No livro, eu queria mostrar aqui o impacto de um professor excelente na motivação dos estudantes. Então, procurei aqui professores que são famosos por serem bons professores, que ganham muito dinheiro com isso, inclusive com esses cursos pré-vestibulares e tal. E peguei um desses professores que é famoso por ser muito bom e levei ele para dar aula para um grupo de alunos numa escola aqui de São Paulo, muito ruim, muito pobre, que tem muitas dificuldades, uma taxa de aprovação muito alta, para ver qual era o efeito nos estudantes, para ver o que eles achavam daquela aula. Enfim, a professora deu uma aula, uma aula que era sobre Fernando Pessoa, que ela sempre dá, e os estudantes ficaram fascinados pela aula, gostaram muito, ficaram falando, puxa, adoraria que todas as minhas aulas fossem como essa, eu adorei essa aula, eu adoraria ler os livros do Fernando Pessoa. Eles ficaram, de fato, motivados. E aí eu estava tentando entender com eles, inclusive, o que tinha de particular naquela aula, que me parecia fantástica. E para mim são duas coisas. Um, a professora dominava o conteúdo, ela sabia profundamente sobre o que ela precisava ensinar. Ela conhecia bem aquele tema e estava segura para falar sobre ele. E, por outro lado, ela tentava falar na linguagem dos estudantes, ela tentava cativá-los conversando com eles de um jeito que eles entendem, de um jeito que eles gostam. Isso ficou muito marcante para mim, ficou muito marcado, porque depois, visitando outras escolas, os bons professores sempre tinham essa coisa de dominar o conteúdo e de falar na linguagem do aluno, de se preocupar com o aprendizado dele, se preocupar com ele, se preocupar com a motivação desse aluno. Isso me parece, empiricamente, algo fundamental para um professor excelente. Então, domina o conteúdo e domina a capacidade de passar esse conteúdo. Se comunicar com ele, exatamente. Erika, quer complementar? Acho que eu concordo com os dois aspectos que já foram, as duas opiniões que já foram trazidas. Acho que, só para complementar, tem um ponto que acho que é bem relevante, principalmente quando a gente pensa no contexto do Brasil, de como a gente encara os professores. Tem muita gente que encara, às vezes, o professor como uma vítima. Tadinho do professor, está naquela escola, sem nenhum apoio, com aqueles alunos indisciplinados e tudo mais. Tem um outro grupo que encara o professor como o super-herói, a super-heroína, que tem que ir lá resolver tudo, independente do que aconteça naquela escola, ele tem que ser o salvador. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem visto que os excelentes professores são também excelentes profissionais. Então, eles entendem o seu papel, eles entendem a sua responsabilidade como um profissional, eles se capacitam para isso, para ser cada vez mais um melhor professor dentro de todas essas competências que a gente sabe que são necessárias. E acho que tem um outro fator primordial aí nesse professor profissional, que é realmente acreditar na capacidade do seu aluno, independente das circunstâncias onde ele esteja inserido. E tirar essa ideia de uma culpa do ecossistema, ou o aluno não consegue aprender porque é pobre, porque veio de família que não tem recursos e tudo mais, mas é realmente acreditar, falar, eu acredito em você, é uma coisa que, assim, parece pequena, mas a gente vê muito nas comunidades onde a gente atua, a gente tem um grupo de professores que atuam em comunidades vulneráveis. Essa palavrinha, eu acredito em você, e eu já fiz, você consegue fazer, uma frase como essa tem um impacto gigantesco na vida de um aluno. Érica, se você puder explicar brevemente como que vocês atuam, já que você trouxe esse assunto, como que vocês atuam nessas comunidades, como que vocês atuam na educação? É, bom, então a gente parte da premissa que eu mencionei antes, que não existe uma solução única, e por isso a gente precisa de muita gente, muita gente boa, capacitada, trabalhando para melhorar a educação. Então, por isso que a gente tem um programa de desenvolvimento de lideranças que começa pela sala de aula, efetivamente, que a gente entende que é onde começa e onde, muitas vezes, é onde as coisas realmente acontecem. Então, a gente faz um programa de, a gente recruta e seleciona jovens, talentos, recém-saídos, normalmente, de faculdades, já graduados, de todo o país, para trabalharem por dois anos como professor, pelo menos dois anos como professores em escolas públicas vulneráveis de todo o Brasil. Então, esses jovens passam por um processo seletivo bem rigoroso. Esse ano a gente teve, por exemplo, mais de 11 mil inscritos para selecionar, vamos selecionar só 100 desse grupo de 11 mil. Então, é a relação candidato por vaga mais concorrida que Medicina na USP, por exemplo, que é uma coisa que a gente não vê mais, infelizmente, na carreira do professor. E esse grupo passa por uma formação, tanto inicial quanto uma formação continuada, e vai atuar nessas escolas como professor, com dedicação integral. Então, a nossa expectativa, e o que a gente vê acontecendo nas escolas, é que eles realmente tenham um impacto nessas comunidades, nesses alunos que desenvolvam um trabalho em conjunto com a comunidade, mas que também se desenvolvam, porque não tem nada mais difícil que você vai fazer hoje do que realmente ser um professor em uma escola pública vulnerável, se desenvolvam e trabalhem aí como futuras lideranças para a transformação do país em diversas funções, seja na Secretaria de Educação, seja escrevendo um livro sobre educação, seja no terceiro setor, com esse conhecimento de chão de escola. Como liderança. Como liderança, exato. E você falou várias vezes escola pública vulnerável. O que é uma escola pública vulnerável, também, se vocês quiserem complementar? Eu falo simplificando, escola pública vulnerável, mas que atendam alunos em condições mais vulneráveis. Então, a gente olha para alguns indicadores e BH mesmo, das regiões onde a gente atua e combina isso com indicadores de performance dessas escolas. Então, as escolas que também têm indicadores de performance mais sofridos ali, um pouco mais difíceis, é o que a gente chama hoje de condições vulneráveis. Pelas nossas avaliações, é mais ou menos 30% das escolas públicas no país hoje. 30% vocês definem como escolas públicas vulneráveis. Isso, com alguns critérios. Essa divisão, assim, nós colocamos em escola que seja vulnerável ou não, na verdade, a gente fala de escolas em regiões vulneráveis. Porque, de novo, eu falo que a gente sempre tem que olhar para um referencial de um contexto para qualificar determinados âmbitos educacionais. Você tem, às vezes, uma região onde você pode ter um baixo TH, você tem um índice de violência muito alto, um índice de gravidez muito alto, abandono escolar, evasão, criminalidade. o jovem acometido por determinados tipos e variados tipos de violência. E mesmo esta escola que está em região de vulnerabilidade, essa escola é transformadora, mesmo não atingindo determinados índices. Então, como eu falei inicialmente, para você olhar para o cenário e o contexto educacional, você precisa olhar diversos variantes e entender aquele contexto. Tanto que, quando você chega em uma escola em região de vulnerabilidade e você olha para o esforço máximo às vezes que aquela escola consegue produzir dentro das suas condições, ela faz uma total diferença, mesmo que ainda não seja a diferença ideal que ela queria. Ela pode ter uma meta, alcançar uma meta de longo prazo, um sonho a ser realizado e ela não consegue alcançar esse sonho. Mas a escola ainda é esse ambiente de transformação, é um ambiente de encontro social e, às vezes, um ambiente de convívio. Então, a gente fala dos estudos sobre regiões de vulnerabilidades, escolas que são escolas, por exemplo, que não são de permanência, escolas de passagem dos alunos, passam por essa região a trabalho, passam por essa região porque é o percurso que ele faz do trabalho para casa, onde os pais trabalham. Então, tudo isso cria condições de fatores, tanto econômico quanto sociais, para dizer que aquela região tem uma certa vulnerabilidade e que aquela escola seria um vértice de transformação e de emancipação desses estudantes. E essa fala é muito importante de atuação. A gente tem também uma fala que deve ser combatida de uma visão negativa também e de vitimismo da escola pública. E a escola pública tem exemplos fantásticos de transformação e de emancipação que precisam ser valorizados e precisam ser passados essas informações à frente. Não olhar para uma escola pública e vê-la apenas como um local de fracasso, um local onde está ali depositado todo o fim das esperanças de quem está no entorno daquela região ou de quem convive naquela comunidade. Então, a escola pública também tem que ser defendida, ela tem um papel fundamental na vida. Muitas vezes a escola não consegue cumprir, por exemplo, devido a esse conjunto de variantes de vulnerabilidade e o seu papel como local de aprendizagem, um local de conhecimento formalizado. Mas ela consegue cumprir, por exemplo, esse encontro social onde nós temos seres humanos que são estudantes, professores, gestores, que convivem e conseguem encontrar ali um espaço legítimo de realizar os seus anseios, mesmo que não acontentam ainda do que nós gostaríamos que fosse o modelo de sociedade. Agora, esse olhar que é muito importante, a gente olha para a escola pública com um olhar de vítima, ele é um olhar da sociedade, do gestor, do professor, o próprio aluno tem essa sensação de fracasso, de quem que é esse olhar? Na verdade, nós temos vários fatores, como eu falei, sempre falar de educação é algo muito complexo. Primeiro, a gente tem uma herança a respeito da escola pública. A escola pública já foi tida como uma das melhores escolas onde nós tínhamos um público seleto, onde não era universalizado o ensino. Depois, a gente tem a escola num contexto de universalização desse ensino e de acesso a todos da educação como obrigatória. Lembrando que a educação é um direito do indivíduo e não um direito de outra esfera que não seja o âmbito individual, é o direito de aprender. E aí, quando você olha para esta escola pública, ela sofre, primeiro, às vezes, comparações que não são adequadas devido ao contexto da escola pública, os bons exemplos da escola pública às vezes não são divulgados e também um certo olhar de preconceito para o tipo de profissional, para o perfil, para quem está na escola pública. Nós temos exemplos de excelências também na escola pública, só que talvez eles não estejam totalmente dentro da métrica esperada de rankings que são abordados a respeito da escola. Nós temos professores, o Daniel coloca no livro, inclusive, exemplos de escolas públicas que fazem a diferença que estão à frente de muitos modelos educacionais que não estão na escola pública. e eu não estou colocando como o melhor ou como o pior, mas num espaço distinto que ali tem um contexto social e dentro daquele contexto social a escola pública consegue ressaltar, consegue fazer um desenvolvimento da aprendizagem. Isso também passa pelo que a Erika colocou a respeito de trazer esse estudante, de acreditar nesse estudante da escola pública e fazer com que ele ocupe o seu espaço de fato, que ocupe os espaços das universidades públicas, que ocupe os espaços de lideranças na sociedade, que ocupe, inclusive, as próprias políticas públicas direcionadas para a educação. Então, esse é um ciclo que tem que ser alimentado, que tem que ser trazido e que a escola pública tem condições e tem exemplos também para oferecer para uma sociedade que seja mais com princípios de equidade e de igualdade dentro desses estudantes. O Ebert falou sobre dois pontos que, no livro eu tento derrubar alguns mitos sobre educação, ele falou sobre dois mitos que eu tento derrubar ali. Um é de que as escolas em lugares mais pobres são necessariamente piores. Isso é um grande mito. As pessoas acham que é porque uma escola que está perto de uma favela no Rio de Janeiro ou que está na zona rural de uma cidade no interior do Ceará vai ser uma escola necessariamente ruim no senso comum. E não é verdade. No livro eu comparo, por exemplo, Sobral, que é uma cidade pobre e violenta com outras cidades com nível de desenvolvimento maior do que de Sobral. No livro eu falo especificamente de Teresina com os dados de 2013, que tem inclusive bons resultados até em educação e você vê como pobreza e violência não é determinístico para que a escola tenha um resultado ruim. E você ouve muito isso na escola. Quando você vai às escolas em lugares pobres, os professores, a equipe da escola com frequência justifica o mau desempenho dos estudantes com a pobreza do entorno, com a origem familiar humilde. O que para mim é lamentável porque a gente consegue ter bons exemplos de quem consegue romper isso. E outra coisa é essa história é de que a escola pública antigamente era boa. A escola pública antigamente era excludente, era para poucos. Você tinha mecanismos absurdos de exclusão institucional, como a prova de acesso ao ginásio, que durou 50 anos no Brasil e que excluía as pessoas. O cara chegava para ir para o ginasial, que seria o ensino fundamental 2, e tinha um vestibular que separava ele da próxima etapa. Isso é um mecanismo institucional de exclusão. A gente excluiu deliberadamente, os governos brasileiros ao longo do século XX excluíram deliberadamente as pessoas da escola. E aí fala que a escola era melhor antigamente, ela era para poucos. Quando você abre as portas da escola, principalmente nos anos 80, 90, principalmente, depois da Constituição, depois do Fundef, para todas as pessoas, aí você começa a criar esse estigma, me parece, de que a escola é uma escola para todo mundo, ela não é mais seletiva, então ela não é tão boa assim. Essa ideia, essa informação, na verdade, da escola excludente, ela é muito interessante. A ideia de educação para todos, para a cidadania e para a formação para o trabalho, ela surge na Constituição, então ela é muito recente. E desde, você falou década de 90, desde recentemente, a gente começa a chegar em índices de 100% de matrícula na porta de entrada, no fundamental. Quer dizer, a gente já tem a universalização das matrículas no fundamental, mas a gente perde o aluno no caminho, quando desses alunos que entram no fundamental, cada dois alunos, só um, se forma no ensino médio, se a gente fosse uma empresa, a gente iria falir, porque 50% está ficando pelo caminho. O que acontece com o aluno no meio do caminho que ele vai sendo desmotivado até que ele larga a escola? Uma pergunta simples. Sim, foi simples. A gente entra nesse mesmo conceito sobre o que é uma escola excludente. Nós saímos do sistema de entrada de vestibular na universalização e nós trazemos essa exclusão no percurso da escola. Uma escola que não está preparada para lidar com essas questões da vulnerabilidade do seu entorno e que ela exclui, por exemplo, o estudante negro de periferia que é vítima de diversos tipos de violência social, ela é excludente. Uma escola que não sabe lidar, por exemplo, com os ritos, com as questões de amadurecimento e de passagem da adolescência, ela também é excludente. E quando a gente também traz outros elementos, achando que a escola sozinha dá conta de alguns problemas sociais e fecha o olho para problemas como fome, como o não acesso a determinados tipos de equipamento cultural, a falta de acesso à saúde, torna-se uma escola também excludente. Então, a gente sai de um modelo que ainda existe até hoje, porque nós temos, por exemplo, os grandes modelos educacionais, institutos federais, Centro Paula Souza, elas continuam com o sistema de vestibular para acesso a essa escola. E muitas vezes, a escola da educação básica pública, ela é colocada no mesmo patamar como exemplo de fracasso e essas escolas como exemplo de sucesso, mas elas são escolas excludentes, porque elas não estão preparadas para todos os estudantes. Então, a partir do momento que você tem essas ações dentro do ambiente escolar do convívio, a exclusão por questões de vulnerabilidade, a exclusão por falta de inclusão, a exclusão por falta de entendimento das questões afetivas, das questões emocionais, ou uma escola que acha que vai ter uma família uniforme, considerada como o espaço ideal de aprendizagem, ela se torna uma escola excludente. Então, nós temos esses elementos e outros elementos que vêm também da questão da dificuldade da aprendizagem, porque você acha que todos os estudantes aprendem sobre uma fórmula que seria padronizada para todos e o estudante encontra uma determinada dificuldade no desenvolvimento das suas atividades e não tem um olhar para as questões e as necessidades que ele precisa e ele desiste de estudar e aí se torna novamente uma escola excludente. A necessidade, por exemplo, de trabalhar, que é uma questão constante porque a gente vive numa sociedade capital, numa sociedade onde a monetarização é necessária para se firmar como identidade social e aquele estudante tem que optar entre trabalhar, entre estudar, entre manter uma família, entre estudar, entre ser quem ele é e estudar, nós continuamos fazendo a exclusão dessa escola durante um caminho. E só para poder passar para o que vocês falem também, não trazendo uma imagem negativa da escola, ao mesmo tempo que a escola promove essa exclusão, ela também promove uma inclusão. Se a gente olhar para a escola pública, se a gente falar, por exemplo, de educação inclusiva, não há outra escola que lida mais com a política pública e próximo desse tema do que a escola pública. Nós temos aí exemplos de exclusões, principalmente com a educação inclusiva, que levam para fora da escola pública, para fora da escola privada, para fora do ambiente social, alunos que precisam de um ambiente que entenda as suas dificuldades, que entenda as suas necessidades para além da escola. Então, ao mesmo tempo que nós temos os dois pesos, uma escola que exclui, nós temos um espaço que oportuniza a inclusão em outros sentidos também. Eu vou exemplificar muito do que o Herbert falou. Como eu tenho, a gente acaba indo muito para as escolas, a gente acaba vendo muito isso na prática, exatamente nesse sentido. A gente tem muitos casos, por exemplo, de alunos que são rotuados de forma geral na escola, como o aluno vagabundo, o aluno preguiçoso, o aluno que não quer nada com nada. E recentemente, estava conversando com um dos professores do nosso programa que contou a história de um aluno que sempre estava dormindo na aula, sempre dormia na aula e esse era o aluno rotulado como aluno que não queria nada. E aí, quando você vai investigar, entender mais a história do aluno, era o aluno que tinha que trabalhar em períodos de madrugada, chegava, ia direto para a escola, depois saía da escola, ia trabalhar de novo e a escola estava simplesmente desconsiderando isso daquele fator. Ele chegava, sentava na sala de aula, ia um professor no quadro e começava a falar sobre mitose e meiose. Então, assim, como que você traz essa conexão, efetivamente, entende esse contexto de vulnerabilidade, essas necessidades de cada aluno e consegue ao mesmo tempo combinar isso com um papel também fundamental da escola que é o aprendizado. Mas um aprendizado contextualizado. O aluno realmente tem que ver sentido naquilo que ele está aprendendo e eu diria que esse é um dos principais motivos de evasão, não eu diria, na verdade tem vários estudos e pesquisas mostrando isso, um dos principais motivos da evasão, principalmente no ensino médio, o aluno não vê sentido naquilo que ele está aprendendo. Então, mesmo aquele aluno que tem que trabalhar, que não consegue dormir, se ele chegasse em um ambiente e entendesse que aquilo está conectado às reais necessidades dele, da comunidade, ao que está sendo falado no Facebook, ele teria, com certeza, uma motivação muito maior para persistir e entender que aquilo faz sentido versus simplesmente sair e ter algumas horas de sono e poder trabalhar. Eu vou para outro caminho, eu acho que tem um, tem mecanismos também, de novo, de governo que podem ser mudados com políticas públicas que expulsam o aluno da escola, praticamente. Como, por exemplo, as taxas de repetência que a gente tem no Brasil, que são uma das maiores do mundo. Quando o PISA faz avaliação, a gente está sempre lá embaixo no resultado de aprendizado, mas está sempre lá em cima em percentual de repetência, sempre entre os primeiros, ali, Brasil, Colômbia e tal. Eu visitei uma escola para esse livro que no primeiro ano eles chegaram a reprovar 40% dos alunos. Você imagina se você é um adolescente que já de ter chegado no ensino médio você já venceu ali uma barreira e aí você tem uma pressão para poder trabalhar, como eles falaram, você tem uma pressão para poder fazer várias outras coisas que te parecem muito mais interessantes do que a escola, como a Erika colocou, e aí chega lá você é reprovado um ano, você é reprovado um outro ano, você tem que assistir aquela aula de novo, a mesma coisa, você não largaria a escola? Eu largaria, eu largaria a escola, eu ia fazer outra coisa, francamente, porque é um absurdo a forma como a gente trata, por exemplo, as avaliações nas escolas, a gente coloca as avaliações para os alunos em vez de usá-las como diagnóstico para mostrar o que eles não aprenderam e você colocar aula de reforço e, enfim, mudar a forma como é ensinado aquele tema para garantir que você pega aquele aluno pela mão e leva ele para ele poder passar, não, se trata como um instrumento punitivo, fala, você não foi bem na prova porque você não estudou, porque você é um vagabundo, porque você não quer nada, então estuda para você poder passar de ano, aí chega no final do ano o cara não passa, aí no outro ano ele não passa de novo e ele sai da escola, ele sai da escola, então espera para ir para o EJA, faz a noite, aos trancos e barrancos, nem vai na aula, perde um monte de aula, a aula acaba mais cedo, estuda duas horas por dia e aí ele se forma e consegue o diploma. É isso, são mecanismos institucionais que a gente tem que dá para mudar com política pública, a gente está em período eleitoral e tal, pós-eleitoral, dá para mudar com política pública isso. E os índices de reprovação, na verdade, assim como o acesso aumentou, os índices de reprovação também caíram. Na década de 60, 70, era mais da metade dos alunos eram reprovados. Sim, eram reprovados. Agora está uma taxa menor, mas é uma das mais altas do mundo. E eles eram reprovados no começo, com seis anos de idade, você tinha alunos reprovados com seis anos de idade, metade dos alunos eram reprovados com seis anos de idade. Olha que coisa cruel, né? E aí é curioso porque tem uma pesquisa que eu acho impressionante de um especialista neozelandês que avalia cento e poucas intervenções em educação para ver o melhor custo-benefício de cada uma. Tem uma única intervenção, uma única política que dá resultado negativo no aprendizado, ou seja, faz os alunos aprenderem menos, repetir diante. Você está repetindo o mesmo sistema que já não deu certo, né? Se você estivesse introduzindo novas formas para aquele aluno aprender, isso é diferente. Mas você simplesmente repetir aquilo que já não funciona, como que você espera que dê um resultado diferente? E reforça a cultura do fracasso, né? Exato. Para o aluno, ele fracassou, então ele fica naquele ciclo, né? Esse tema da avaliação, que é importante, traz um outro tema atrelado à questão de avaliação. É o seguinte, em educação, a gente tem que ter um certo cuidado ao se falar dos temas educacionais como avaliação, como formação de professores, porque a gente também vive uma onda de desprofissionalização da função do professor. Um bom professor, ele tem uma avaliação crítica, não é uma avaliação punitiva. A gente tem formações de professores, programas, anos de pesquisa em educação, que trazem esse conceito de avaliação para uma avaliação crítica, uma avaliação reflexiva, uma avaliação formativa. No Brasil, e eu vou falar de modo geral, socialmente, a avaliação é vista como avaliação punitiva. E mesmo que a escola tente empregar novos métodos de avaliação formativa e avaliação crítica, a sociedade também reforça a avaliação punitiva, porque a seleção para entrar em um outro segmento da educação é o vestibular, que é um crivo de qualidade para acesso à universidade. E a gente está reproduzindo um modelo de avaliação que é punitiva, porque o aluno pode se preparar dentro de um sistema onde a avaliação é formativa com uma boa educação, mas ele precisa estar em sintonia com o contexto real onde ele vai circular e movimentar os conhecimentos que foram aprendidos. E aí a gente tem um sistema que é excludente pela avaliação e uma desprofissionalização dos assuntos que são tratados dentro da educação. A gente não pode, por exemplo, entender que uma prova, em que momento que esta prova acontece como uma medição de conhecimento. E aí vai no sentido dessa avaliação. Quando a gente olha a avaliação como medição de conhecimento e não a avaliação como um processo de reflexão, a gente começa a promover uma exclusão, começa a promover uma repetência, entendendo que o aluno ainda naquele sistema educacional que a progressão escola dele está atrelado a uma verificação de conhecimento e de quantidade de conhecimento, que é muito pior. Não é nem mobilização de conhecimento, é o quanto ele sabe. E aí quantificar conhecimento se torna um processo extremamente excludente porque lida com outras questões de aprendizagem. Eu queria aproveitar esse gancho para entrar em um outro assunto. A gente está falando aqui de conhecimento, de aprendizagem cognitiva, o quanto ele sabe de matemática e português, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a literatura tem apontado muito que a gente precisa trabalhar com os alunos aspectos não cognitivos. A gente precisa trabalhar e avaliar. Então, o quanto que o estudante consegue trabalhar em grupo, o quanto que ele consegue liderar uma situação, a capacidade de resiliência, de perder e se reerguer, por exemplo. Isso a gente ainda não avalia. Quer dizer, a gente está num modelo antiquado, vamos dizer assim, a gente está insistindo no cognitivo enquanto está todo mundo falando não. A gente tem que olhar também para aspectos sociais dos estudantes. Mas a verdade é que você pode trabalhar também aspectos não cognitivos por meio dos aspectos cognitivos. Por exemplo, quando você está ensinando matemática para um aluno, você pode ajudar ele a se tornar persistente, a se tornar resiliente, porque ele precisa fazer vários exercícios e tudo. Então, acho que a coisa do, a discussão sobre o não cognitivo, sobre as habilidades socioemocionais, precisa estar como parte do dia a dia da escola. Eu acho que não deveria ter uma, o cara não tem uma disciplina de habilidades socioemocionais ou uma disciplina de resiliência, mas você trabalha isso dentro da escola. Tem um exemplo, eu acho que é super interessante de como trabalhar isso numa política em Chicago, numa região muito pobre e muito violenta de Chicago, eles tinham jovens que abandonavam a escola e que eram muito violentos e que tinham um impulso de violência dentro da escola com os professores e com seus colegas. E tinha uma coisa que eles faziam, que era uma vez por semana, você tinha umas atividades que eram para fazer ele pensar no que ele fazia. e uma delas era uma bola que você colocava um camarada na frente de outro e botava uma bola na mão de um e falava para o outro você tem 10 segundos para pegar a bola dessa outra pessoa. E aí a primeira coisa que ele fazia por impulso era tentar tomar a bola e o outro resistia. Então eles ficavam naquele impasse durante 10 segundos, um soltava a bola e o outro tentava pegar e tal. Aí passava 10 segundos a pessoa que estava tocando a atividade perguntava para um por que você não pediu a bola para ele? Ele falou porque ele não ia dar. Aí ele vai lá e perguntando para o outro se ele pedisse a bola para o outro você ia dar? Aí ele vai lá e é óbvio, é uma bola só. E aí eles refletiam a partir dessas pequenas atividades sobre como eles precisavam ser um pouco menos violentos, um pouco menos na defensiva, principalmente quando eles estavam na escola. Acho que é essa forma de trabalhar habilidades socioemocionais. Não dizendo para o camarada seja mais resiliente ou trabalhe mais duro para você poder passar numa prova e tal. Acho que a discussão das habilidades socioemocionais também chamada habilidades do século XXI e tudo mais parece que é uma coisa que está na moda a gente falar de habilidades socioemocionais. Eu acho que na verdade isso é uma discussão que já existe em educação há muito tempo com outros nomes. Acho que para educadores de verdade sempre foi falado de desenvolvimento integral do aluno que considere o aluno realmente como um todo por mais que seja difícil muitas vezes avaliar só uma parte. Vou avaliar se ele é resiliente, se ele tem autogestão, se ele tem autocontrole. Então às vezes é mais fácil você avaliar um fim que muitas vezes é cognitivo ou é de conhecimento de matemática mas para ele chegar naquilo ele precisa sim ter desenvolvido essas outras competências. É muito o que a literatura aponta sobre você precisa desenvolver não dá para você ignorar um aspecto vamos separar as pessoas aqui no meio e desenvolver só o lado cognitivo isso tende a não funcionar. Então acho que não é uma discussão nova. Dito isso, o que eu acho que é muito relevante que tem acontecido nessa discussão é de trazer intencionalidade nesse processo. Então é de realmente o professor, o educador, a escola entender que tem um papel no desenvolvimento dessas habilidades e trabalhar isso através do desenvolvimento dos diversos conteúdos. Isso pode acontecer de diversas formas. A gente tem um exemplo que eu acho interessante em uma das escolas os professores desenvolveram um projeto de uma horta. Era uma escola numa comunidade super vulnerável tinha um mato que vinha até aqui era uma situação que não estava legal. Eles usaram aquilo para desenvolver uma horta junto com os alunos começaram a produzir coisas que vendiam para a comunidade naquele espaço. Os alunos aprenderam bastante sobre ciências geografia nesse processo e tem um caso interessante de um aluno que era também considerado problemático que estava participando ativamente desse desenvolvimento da horta e aí todo mundo falava que esse aluno ia desistir ele tinha falado que ia sair da escola e tudo mais. E aí a professora chegou para ele e perguntou e aí? Está firme e forte então agora na escola, né? Ele falou estou, né? Porque alguém tem que tomar conta dos tomates. Então, a partir daí você mostrou para esse aluno uma responsabilidade ele tem um papel ele se entendeu como uma pessoa que tem um papel naquela comunidade naquela escola que é uma habilidade super importante do ponto de vista socioemocional e ao mesmo tempo ele estava desenvolvendo diversos aspectos cognitivos ali. Então, a gente dá para fazer os dois. Bom, esse assunto para mim é um assunto bem importante falar sobre cognição porque a minha área de pesquisa inclusive é de produção de tese. Eu vou em uma outra linha a respeito da cognição que a gente tem que trabalhar e pensar hoje se a gente está falando de um aluno de um estudante integral não existe separação na cognição entre emoção pensamento racional e linguagem. a gente fala hoje de uma proposta educacional que considere o ser como um ser integral e o ser como um todo e tudo é cognição cognição pelo sentido de conhecer se a gente pegar estudantes do desenvolvimento educacional como o Flavel por exemplo o primeiro meio de comunicação e de interação com o mundo através das emoções isso já era valorizado por exemplo por Henri Valon que trazia o afeto no sentido de um afeto com a determinação muito emocional a respeito da educação mas nesse entendimento de cognição a gente entra numa questão que as chamadas habilidades socioemocionais ou as habilidades afetivas o afeto ele já é objeto dentro da escola há muito tempo a diferença é que a gente tem a formalização por meio do currículo do que o Gimenez chama de o currículo oculto e o currículo que é o formalizado e aí dentro do currículo formalizado a escola atende a uma demanda social da cultura do conhecimento e aí quando a gente passa a mudar esse viés cultural social entender esse estudante num ser integral a gente chama as emoções e o afeto para dentro para dentro do currículo e dentro da proposta educacional a gente não pode ignorar por exemplo a gente sempre ouve esses relatos e quem passou pela mão de um professor quem passou pela vivência dentro da sala de aula do quanto que o professor a gente chama de inspiração ah, aquele professor me inspirou ah, aquele professor fez diferença na minha vida aí eu me tornei biólogo porque eu fui o professor de biologia ou o professor de ciência me motivou dentro desta relação está toda uma esfera de uma dimensão social que está no currículo oculto que é aquele professor que olha para esse estudante com cuidado estudante que olha também para o professor com cuidado porque eu sempre falo que é uma relação ali de cumplicidade não é uma relação isolada uma relação pontual e isso antes era deixado marginalizado dentro daquilo que era exigido dentro da escola e aí quando a gente põe dentro de um currículo questões como afeto questões como desenvolvimento emocional e aí num cuidado muito grande para não achar que o desenvolvimento emocional é uma padronização das emoções porque há este mito também a gente falou de mito há este mito confundido que a emoção tem que ser padronizada e perdendo um pouco da identidade do indivíduo porque muitas vezes ali você tem um conjunto de constituição do indivíduo do sujeito emocionalmente que produz a sua identidade e ali é óbvio que há questões que ele vai trabalhar na relação no respeito na ética no convívio no escutar o outro que sempre foi trabalhado dentro da escola só que ela não era prioridade dentro do sistema de ensino formal ela era tido como algo acessório como algo que era muito da relação da empatia do meu comprometimento com o estudo do meu comprometimento com a profissão e agora a gente põe a mesma ótica sobre a mesma luz esse desenvolvimento integral desse estudante integral no sentido de a linguagem como um processo amplo não só de fala a minha linguagem meu movimento minha forma de ocupar o espaço as emoções os afetos aquilo que eu aprendo como eu me comunico e quem sou eu essa pergunta antecede até qualquer análise sobre as questões emocionais como eu me desenvolvo e quem sou eu dentro da escola então essa divisão que às vezes é didática toda a experiência de aprender é cognitiva ela envolve a cognição e aí a gente pode dizer que o chamado racional vou colocar o conhecimento sistematizado ele é um verniz sobre a camada das emoções que promove o ser humano que eu sou e é com esse verniz que às vezes eu me relaciono e essa relação às vezes é rompida pelas questões emocionais porque é um sujeito como um todo a gente estava falando de vulnerabilidade a vulnerabilidade emocional é uma questão que interfere na aprendizagem e aí a gente tem que ter um cuidado e trazer realmente para as discussões da escola esse conhecimento essa esfera da dimensão humana que precisa ser trabalhada e desenvolvida agora pensando nas práticas enfim como desenvolver isso como integrar na escola e no desenvolvimento integral do aluno a Erika mencionou a questão da horta você mencionou a questão do exercício com a bola a literatura fala muito de esporte educação física música artes como forma de trabalhar isso e até como forma até entrando aqui em outro campo de trabalhar aspectos de saúde mental dos alunos só que o que eu vejo que a gente está um pouco num desbalanço porque a gente está observando questões uma ascensão de problemas de saúde mental nos nossos estudantes de maneira geral escolas públicas e privadas e ao mesmo tempo a gente está observando essas práticas estão meio sendo deixadas de lado ah, mas artes não importa tanto ah, vamos reduzir a educação física quer dizer a gente está trabalhando menos isso ao mesmo tempo que a gente vê questões de saúde mental se tornando um problema mais sério como que vocês veem isso? eu gosto de tem um modelo de escola que me chama muita atenção que são as escolas de tempo integral que nasceram em Pernambuco por meio de um amigo comum nosso Marcos Magalhães que era um executivo e que decidiu largar tudo para trabalhar com educação pública lá hoje metade das escolas em Pernambuco são de tempo integral um pouco mais metade tempo integral ou semi-integral num modelo que tem o projeto de vida como algo fundamental então os alunos eles precisam com a ajuda dos professores que ficam na escola com eles o dia inteiro sete horas oito horas por dia pensar qual é o seu projeto de vida o que ele quer ser o que a escola faz sentido para ele como é que estudo de matemática vai levar ele a chegar a um lugar onde ele almeja porque vários deles querem ah, eu adoraria ser médico astronauta mas não passa pela cabeça dele o que ele precisa fazer se ele precisa fazer um curso técnico se ele precisa ir para uma faculdade de determinada coisa ou enfim trabalhar numa indústria e tudo o projeto de vida ajuda muito isso porque é o professor se comprometendo com conversar com o aluno e sensibilizá-lo sobre a importância da escola para chegar no objetivo dele e é traçando junto com ele um plano sobre onde ele vai chegar e isso dá perspectiva para ele dá uma razão de viver para ele eu acho que isso é como a gente estou sempre pensando pelo lado da política pública é como a política pública pode ajudar a resolver essa questão que me parece de saúde mental e aí você precisa obviamente também de recursos você precisa para poder aumentar a carga horária você precisa de recursos mas a gente tem uma janela de oportunidade muito boa o Rebitt pode dizer bem sobre São Paulo que é um caso de Estado no Brasil que está diminuindo ano após ano o número de alunos por conta de uma transição demográfica a gente tem uma oportunidade única de aproveitar os equipamentos escolares as escolas e tudo para poder colocar os alunos numa carga horária maior e aí começar a contratar os professores em regime de 40 horas por semana para que eles fiquem nessas escolas o dia inteiro como Pernambuco fez como vários outros estados no Brasil o Espírito Santo está começando a fazer São Paulo tem escolas com esse modelo também eu acho que isso é como a política pública pode resolver esse problema além obviamente de vários outros programas voltados especificamente para quem está já perto de ter algum tipo de breakdown nervoso ou alguma coisa que leve ao suicídio por exemplo que eu imagino que está por trás um pouco da tua pergunta e complementando acho que quando a gente pensa em políticas públicas para endereçar esse fator e toda a questão de desenvolvimento de habilidades socioemocionais mas também a questão de saúde mental tem um ponto fundamental que às vezes a gente não discute tanto que é quem está ali no dia a dia com os alunos como que está a saúde mental do professor quando a gente avalia algumas pesquisas até recentes que foram feitas com professores Brasil inteiro a primeira coisa que eles pedem é a ajuda de um profissional para a saúde mental um psicólogo efetivamente então quando a gente tem esse cenário como que esse profissional que está ali sofrendo com o mesmo mal vamos dizer assim vai conseguir trabalhar isso com os seus alunos porque a carga emocional de um professor é uma coisa surreal a gente está falando de novo agora com os exemplos das escolas que conhecem um pouco mais as escolas vulneráveis a gente está falando de um professor de no nosso caso ensino médio fundamental 2 que tem por volta dos seus 300 400 alunos porque ele dá aula em várias turmas ele tem que conhecer efetivamente a história desses alunos como a gente já falou aqui porque senão nada atravessa e aí ele pega essas histórias tem que trabalhar de alguma forma com isso para que os alunos efetivamente consigam aprender isso faz e muitas vezes aquele profissional é a única referência que o aluno tem de alguém que é formado ou de alguém que dá atenção para ele que fala acredito em você então esse profissional está todos os dias com uma carga no ombro uma carga emocional que é absurda e ao mesmo tempo a gente está pedindo mas trabalhe a saúde mental do seu aluno trabalhe a resiliência do seu aluno trabalhe a empatia e ele está ali sofrendo com todos esses problemas também e aqui de novo não colocando o professor numa posição de vítima mas numa constatação que essa é a realidade da maioria dos profissionais hoje de grande parte dos profissionais hoje no país então a gente precisa pensar nessa questão de como apoiar o professor para sair disso para se desenvolver desenvolver as suas habilidades socioemocionais estar bem emocionalmente para poder daí efetivamente conseguir dar o apoio que os alunos precisam Herbert, para encerrar o seu análise uma coisa que o Daniel traz que é muito importante São Paulo realmente tem um projeto que é esse projeto do ensino integral que traz projeto de vida e outras questões que são discutidas principalmente quando o aluno o estudante ele encontra na escola o único ambiente que trabalha com essas questões e trabalha com essa temática então é muito importante que a escola tenha esse papel orientador mesmo que ela não queira a gente fala que é uma questão a escola é um vetor de questões sociais e quando ela converge as questões sociais para dentro dela ela assume uma responsabilidade e uma responsabilidade ética não é só uma responsabilidade do ponto de vista voltada para a formalização da aprendizagem e aí a gente entra num conceito questão de saúde mental de questionar o conceito de saúde também a gente tem que falar de saúde de uma maneira ampla não a saúde vista como ausência de doença ou só entender a saúde mental naquele momento em que o aluno precisa do socorro o Brasil ele não é um bom exemplo de políticas de prevenção principalmente relacionada a questão de saúde entendendo saúde como ambiente saúde mental qualidade de vida sustentabilidade entre outros temas na rede pública vale a pena conferir um programa que chama prevenção também se ensina que ela busca entender a saúde de um outro viés busca discutir saúde como modo de prevenção busca entender como que o meu desenvolvimento a minha maturação enquanto indivíduo precisa desse cuidado dessa atenção que vai desde a saúde da atenção básica das questões voltadas para as patologias para o desenvolvimento para o meu entendimento no processo de amatorizamento passando da infância para as adolescências para as juventudes e de como ter um contexto envolvido nisso quando a gente fala dessa educação integral de entender a região de vulnerabilidade o que interfere no aluno a gente não pode esperar que o estudante peça o socorro formalmente grite por socorro mas que haja uma política de prevenção de cuidado que passa pela relação ética eu comecei a falar falando sobre a relação entre professor e aluno mas a relação entre seres humanos não é só professor e aluno há uma coisa que precisa ser estimulada que é uma cultura do respeito uma cultura do cuidado a cultura ética o estudante ele não é só o estudante de uma escola ele não é só o estudante de uma determinada constituição familiar de uma determinada região ele é um estudante de uma sociedade a sociedade precisa olhar para ele de modo ético de modo respeitoso pensando na prevenção entendendo as suas necessidades de desenvolvimento e aí nunca é tarde para lembrar também que as relações se constituem também pelo exemplo e aí diz que você falou o exemplo do professor o exemplo de outros profissionais o exemplo de quem convive com ele também traz elementos para esse ambiente de construção da minha identidade e para esse ambiente de construção de quem eu sou e de como eu vivo em sociedade e aí é por isso que a gente tem no currículo o respeito a si o respeito ao outro as questões de saúde entendendo saúde como ambiente como prevenção como qualidade de vida e a saúde mental dentro desse grande espectro não é um tema novo é um fantasma que assombra a educação também há muito tempo mas pelo sistema excludente que nós tínhamos e que ainda temos na medida desse abandono dessa evasão escolar hoje ele tem uma tona muito maior tem uma visibilidade maior porque isso é divulgado isso é propagado e essa divulgação também tem que ser responsável porque muitas vezes em vez de alertar para os modos de prevenção para o projeto de vida para como eu encontro um caminho para prevenir ou para poder encontrar um apoio um auxílio para esse desenvolvimento eu encontro uma imagem negativa de reforço de continuação daquele processo que cria um abismo que às vezes fica muito mais difícil de ser trabalhado aí sim a gente entra na saúde já no outro passo que já passou da prevenção e a gente começa a entrar no sistema de profilaxia de outro sistema que é o sistema da saúde que a gente já conhece do atendimento básico a gente certamente não esgotou o tema mas a gente está esgotando o nosso tempo então a gente vai ter que conversar novamente em outras oportunidades porque realmente há muitos desafios para a gente abordar na educação obrigada Herbert obrigada Erika obrigada Daniel obrigada também a todo mundo que acompanhou aqui a nossa gravação do Um Brasil em parceria com a revista Problemas Brasileiros Especial sobre Educação Obrigada 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 Obrigada